Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando o quarto vlog semanal E eu prometo que pelo menos durante hoje e amanhã não vou reclamar do calor Porque veio uma frente fria pra Santa Catarina Não posso considerar que tá frio, mas tá gostosinho Tá muito melhor do que semana passada Hoje é dia 4 de fevereiro, agora é 4h30 da tarde E eu sou sincera em dizer que eu esqueci de começar esse vlog antes hoje Porque o dia foi bem punk Meu pai tava ficando aqui em casa, como vocês viram no vlog passado, né, do domingo passado E a gente daí dormiu em colchão inflável, já que a gente não tem um quarto de hóspedes E dormir em colchão inflável, cara do céu, é tenso demais, é tenso demais No meio da noite ele, tipo, furou, assim, acho que a Salen Arranhou, ah, falando nela, tá aqui Acho que a Salen acabou arranhando o colchão E aí a gente, tipo, acordava no chão várias vezes Então foi bem péssimo dormir Mas eu fui pro pilates, eu fiz todos os rolês Comecei a tomar um floral novo Que estava me deixando um pouco desequilibrada Mas tudo bem, ó Tô usando meu colarzinho de aromaterapia Pra ficar bem zen Bem calma Tá aqui, ó, no meio do varal aqui, enquanto eu falo com vocês, porque essa é a vida real Mas agora eu vou comer alguma coisa E eu pensei, cara, eu tenho que começar esse vlog E aqui estou Final de semana eu não gravei, mas a gente fez fotos pro Alved, né Aquela minha empresa com os meus Com a minha mãe e tal, de produtos veganos Temos vários docinhos aqui pra tomar um café da tarde bem gostoso Provação vegano Terça-feira, dia 5 de fevereiro Agora é meio dia e meio E eu acabei de comer meu almoço Daí eu pensei, caraca, esqueci de filmar Hoje de manhã eu fui pro pilates Voltei, tive uma reunião Já trabalhei um pouco Aí tomei um banho, tava precisando lavar o cabelo Agora eu vou pentear o cabelo Enquanto terminam de assistir um vídeo do Diva Depressão Cara, eles são muito engraçados Meu Deus do céu, eu acho muito sarro Se você não conhece ainda esse canal Vai lá e procura por Diva Depressão É muito legal E aí, como toda terça-feira Agora uma hora da tarde eu tenho esteticista, né Pra fazer minha massagem da semana Tô tratando da celulite na perna e no bumbum E aí, é um momento assim que eu fico bem relaxada Tomo um café lá com a minha esteticista A gente conversa Aí eu vou gravar alguns vídeos Enfim, fazer... Trabalhar, né gente? Trabalhar Só que aí eu esqueci de mostrar pra vocês o almoço Mas prometo que eu mostro a janta, tá? Ainda não é jantar Mas eu vou fazer um lanchinho E eu pensei, eu vou mostrar Já que eu não mostrei meu café da manhã E eu consegui tirar um cochilo de meia hora E eu tô muito feliz porque eu tava precisando tanto disso Eu voltei da massagem bem zen E aí eu descansei E agora eu vou fazer duas torradas Não uma Duas torradas com abacate Abacate, pepino, tomate e limão Não sei se eu vou botar limão porque eu ainda tô com uma afna na boca Mas abacate, salgado É o meu melhor, sério Torrada de abacate é a melhor coisa Do mundo A que ponto chegamos? Eu tô aqui No Google Maps Procurando o próximo lugar da nossa viagem Olha aqui, por que a Irlanda tá com Irlanda tá com Dublin Vocês tão vendo? Tá com uma estrelinha Certo? Porque eu já pesquisei muito sobre ela quando eu fui pra lá Mas eu estava aqui observando quais lugares Eu e a Bruna ainda não fomos A Bruna vai ter férias esse ano em fevereiro Como é de praxe E aí a gente tá tipo Cara, pra onde que a gente vai? Tão legal isso, né? Quero aproveitar esse assunto viagem aqui Escolhendo o nosso destino Pra pedir pra vocês comentarem aqui embaixo Um destino que você acha que eu e a Bruna devemos visitar em setembro Comenta aqui embaixo Eu vou adorar ver os comentários de vocês Sobre os destinos que de repente vocês visitaram nessa época do ano E eu acho que seria legal a gente visitar também E eu quero deixar uma dica pra vocês Que é o site Grabr Se inscreve G-R-A-B-R Eu vou deixar aqui na tela pra vocês E também na descrição Que é um site muito bacana Que é uma plataforma que conecta viajantes com as pessoas compradoras Se liga, é uma forma de você ganhar dinheiro viajando O site conecta pessoas que desejam produtos de exterior Com os viajantes que estão visitando pra esses destinos E tem um espacinho na mala sobrando E podem trazer pra essas pessoas que precisam dessa mercadoria Não é sensacional? É tipo um site mega seguro Que faz todo esse trâmite pra você E que você pode ganhar uma renda, uma graninha a mais Só por ter um espacinho na sua mala Dedicado a essa compra que a pessoa tá fazendo Funciona assim Você cadastra sua viagem no site Então, ah, no dia 10 de março Eu tô voltando de Orlando pra São Paulo E eu posso trazer alguma coisa pra você E aí você vai ver uma lista das pessoas querendo mercadoria Então, uma pessoa vai se cadastrar lá e vai falar Ah, eu precisava desse tênis O outro, ah, eu precisava desse cosmético Dessa maquiagem Enfim, você seleciona aqueles itens que você poderia trazer na sua mala Tipo, né, levando em consideração o espaço que você tem Enfim E aí você dá um lance de recompensa pra cada um desses produtos Ah, então pra trazer esse tênis eu quero te pedir 50 dólares pra trazer ele Ah, pra trazer essa maquiagem pode ser 10 dólares Ah, pra trazer isso aqui eu quero 100 dólares E aí as pessoas, né, que querem esses produtos Vão aceitar ou não esse pedido de recompensa E aí você vai lá até a loja Compra o produto que essa pessoa pediu com o seu dinheiro Você leva até o comprador assim que você voltar da sua viagem E assim que ele confirmar o recebimento, né, tipo, do produto e tal Você recebe o valor total junto com a recompensa E ainda tem uma parada legal, que você ganha um bônus extra de 100 dólares Se você fizer mais de 10 entregas em uma mesma viagem Eu achei sensacional, achei que eu devia compartilhar isso com vocês Então fica aqui a minha dica, vai estar o link na descrição Se você tá aí pensando em viajar ou se você precisa de alguma coisa no exterior Né, porque dá pra você se cadastrar como viajante ou também como comprador Veja aqui embaixo porque eu acho que vale muito a pena Bru! Oi! Prometi que a gente ia mostrar o nosso jantar, já que eu esqueci de mostrar o café da manhã Então, por favor, apresente o jantar às pessoas O jantar é um resto de almoço que a minha sogra, a querida sogra, que cozinha muito bem, fez um yakisoba Então eu tô esquentando, eu coloquei aqui numa cumbuquinha, um bowl Vou chamar cumbuca Aí a gente tá esquentando e eu vou colocar por cima esse molho de pimenta aqui Que eu achei ontem no mercado, que é da quinoa Novidade, novidade! Molho de pimenta suave, feito com ingredientes naturais Lembra muito aquele tabasco verde, só que bem mais barato, né? É, que é de polpa de pimenta jalapeno Uau! O que que é isso? Uma torta de maracujá com massa de brownie Nossa, o cheiro tá muito bom Alved, tudo vegano Vamos comer Quarta-feira! Agora é 1h30 da tarde Mostrei hoje rapidinho só o nosso café da manhã, que foi tofu mexido Tanto que sobrou um pouco e eu vou comer ainda no almoço Ainda não almocei Porque eu fui pro Pilates de manhã Pra quem me pergunta, eu faço Pilates duas vezes na semana Terça e quarta Só que como teve férias, Natal e tal Eu fiquei com algumas... eu faltei algumas vezes e tô recuperando na segunda Então durante algumas semanas eu tô fazendo segunda, terça e quarta Tá bem legal! E aí fui pro Pilates, voltei Fiz o nosso café da manhã, que ficou delicioso Sério, testem torrada de abacate com tofu E aí eu gravei alguns vídeos e ainda não consegui almoçar Porém estou morrendo de fome Só que coloquei as orelhinhas Porque agora eu vou lavar meu rosto depois da maquiagem Eu não gosto de ficar de maquiagem Hoje à noite eu vou no cinema com a minha amiga Mas eu não vou de maquiagem Porque eu gosto de ficar com a pele bem respirando, sabe? Então eu só uso maquiagem nos vídeos mesmo E quando eu tenho algo muito, tipo, sei lá Uma festa, um evento, uma coisa assim Ou quando eu também tô afim Mas hoje eu não tô Então eu vou tirar a minha maquiagem com esse gel de limpeza da marca 212 Eco Cosméticos É vegana, não teste animais Sensacional E ele, tipo, não tem parabeno, não tem um monte de coisa Tanto que é incolor e não tem cheiro as coisas deles Porque, tipo, eles não ficam colocando cheiro artificial e tal, sabe? Então eu gosto muito disso E depois eu vou fazer essa máscara aqui de seaweed, de água, algas marinhas Porque minha pele tá precisando Eu tô, tipo, com uns cravos, assim, umas espinhozinhas Não sei, vamos ver Pronto, já fiz a máscara Agora eu vou finalmente comer Eu coloquei um pouco do tofu mexido Que sobrou hoje de manhã Dentro de uma tapioca Com abacate Grão de bico e tomate Nossa, isso aqui tá com a cara muito boa Deixa eu perguntar pra vocês Vocês também enviam foto de comida pra amiga de vocês? Porque eu envio Né, Manu? Quinta-feira, dia 7 de fevereiro Agora é 3 e 6 da tarde E eu acabei de cortar o cabelo Cara, tava um tempo já falando Ai, eu quero cortar essas pontas de novo Quero cortar, quero cortar Quero deixar reto de novo E não tava dando tempo Não dava tanto tempo Aí hoje, tipo, de manhã Eu já tive terapia Eu já tive que trocar a bateria do carro Porque estragou 180 reais Uma bateria, pelo amor de Deus Tudo bem Já tive que fazer várias coisas Levei uma armita pra Bru Voltei, terminei o almoço Trabalhei E aí fui cortar o cabelo Pensei assim Enquanto eu tava hoje de manhã fazendo meus corres Falei, cara Vou marcar esse cabelo pra hoje mesmo Marquei pra 1 e meia da tarde Falei, vou cortar Então cortei Ele tava, tipo, aqui embaixo Cortou uns 6 dedinhos, assim Dos meus foram 4 Da moça que tem uma mãozinha de princesa Foram 6 Mas eu cortei mais ou menos um tanto assim Do meu cabelo E meu cabelo cresce muito rápido Então eu tenho que, tipo, ir de uns 3 em 3 meses cortar E eu tô gostando desse comprimento aqui Que é, tipo, médio, assim, né Em cima do peito aqui Enfim, eu gostei E vim aqui mostrar pra vocês Falar um pouco como que tá meu dia Tá bem calor hoje Não estamos mais como Estávamos no meio da semana Deixa eu arrumar aqui a luz Pronto Não estamos mais como estava no começo da semana Que tava super fresquinho Mas faz parte, né Estou ansiosa pra essa sexta-feira Porque amanhã o dia promete Não vou falar o que eu vou fazer Porque vocês vão ver Mas eu estou muito ansiosa Agora eu vou tomar um café Só que eu liguei o ar Olha Falei semana passada, né Da conta de luz, né A gente tá acostumada a pagar, tipo, 90 reais de luz Veio 170 este mês Quase o dobro Mas, enfim É só, tipo, durante o verão Porque realmente não dá, cara Tá muito quente Hoje eu vou ligar um pouquinho Vou tomar meu café lá dentro Assim eu não sou Porque a moça fez uma escova Que demorou muitos minutos E eu não quero estragar meu cabelo Não quero me cagar toda Me suar inteira Então a gente vai lá Dentro do ar Pra tomar um café E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.